Olá amigos da história, estou de volta. Ele foi um enorme sucesso nas décadas de 70 e 80. José Augusto se consagrou cantando músicas românticas. O cantor está entre os artistas brasileiros que mais tem canções em trilhas de novelas. São ao todo cerca de 20 trilhas, sendo 14 apenas em novelas da Rede Globo. Estima-se que o cantor tenha vendido mais de 20 milhões de discos. Em 1991, ele ganhou o troféu imprensa como o melhor cantor brasileiro do ano. José Augusto fez shows em mais de 30 países, Europa, África e Américas. O único brasileiro a vencer o prêmio Olé Espanhol por vendagem de 250 mil discos. Venceu também dois prêmios aplausos na categoria de melhor cantor latino. José Augusto possui uma carreira bem consolidada no mercado exterior, com mais de 5 milhões de cópias vendidas no mercado hispânico. O cantor é um dos maiores recordistas de músicas em novelas. É chamado carinhosamente pelos seus fãs como o rei do romantismo. Mas o que aconteceu com ele, por onde anda, é este o vídeo de hoje. Ah, obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Eu sou Marconi Miranda. Pegue seu cafezinho e vamos embarcar nesta viagem. Agora aguenta o coração Olha a galera quem sabe cantar! Que me passou essa paixão Todo sábado é assim Se na verdade eu só... José Augusto Cogil Novoá nasceu no Rio de Janeiro, no dia 16 de agosto de 1953, Sob o signo de leão, com virtudes como a coragem. Filho único do casal Sofia e Augusto Cogil, aos 8 anos, o cantor começou a estudar piano no Conservatório Nacional de Música do Rio de Janeiro. Logo depois, ganhou um piano de presente do pai para praticar em casa. Com 12 anos, ganhou o primeiro violão e aprendeu a tocar o básio. Aos 14 anos, participou do Festival de Música de Santa Tereza, quando recebeu o seu primeiro prêmio como melhor intérprete do festival. Dos 14 aos 17 anos, ele fez testes em quase todas as gravadoras do Brasil, sendo reprovado em todas. Mas o cantor veio ao mundo com destino de brilhar, até que conseguiu uma nova chance com o produtor Renato Correia, integrante do grupo Golden Boys, tendo assim a oportunidade de cantar com a orquestra do maestro Gaia, sendo aprovado e pronto para gravar seu primeiro disco. Então, a carreira do cantor começou em 72, quando ele levou uma fita de suas músicas à então gravadora EMI. O produtor de discos, Renato Correia, logo percebeu o talento de José Augusto e imediatamente recomendou sua contratação. Em 1972, teve sua primeira composição gravada, também por Colby Peixoto. No mesmo ano, gravou um compacto simples, como teste. Em 1973, gravou seu primeiro disco oficial, com a música de Que Vale Ter Tudo Na Vida, com vendagem de um milhão de cópias. A música foi um sucesso estrondoso, alavancando a carreira do artista. Ao lançar, então, seu primeiro disco oficial em 73, o cantor fez sucesso com as músicas de Que Vale Ter Tudo Na Vida, Eu Quero Apenas Carinho. Logo em seguida, ele lançou sua carreira internacional, com a música Luzes da Ribalta, onde se consagrou com prêmios e sucessos, alcançando a marca de 5 milhões de produtos vendidos no México, Espanha, Argentina, Peru, Colômbia, Costa Rica, Equador, Venezuela e grande parte latina dos Estados Unidos. O cantor se tornou um verdadeiro fenômeno no exterior. Mesmo se dedicando ao mercado latino, Augusto continuou lançando discos no Brasil e compondo para vários artistas, como, por exemplo, Alcione, Simone, Chitãozinho e Chororó, Papá de Belém, entre muitos outros. E assim, em 1975, surgiu mais um hit, a música Fantasias, que rompeu o bloqueio das rádios FM no Brasil, que na época não divulgavam os artistas populares. O cantor ainda fechou a década com uma série de sucessos. Sábado, de igual para igual, chuvas de verão, eu e você, fui eu, só você, amantes, entre tantas outras. Eu sou eu, só vocês agora, agora, Feta Coração! Consagrado no mercado internacional e nacional, José Augusto abriu a década de 90 com mais um hit, A Música Aguenta Coração, tema da novela Barriga de Aluguel, da Rede Globo. Devido ao sucesso da trama também no exterior, o cantor gravou a canção em espanhol e em italiano. O artista permaneceu durante meses na parada latino-americana da revista Billboard e recebeu pela primeira vez o prêmio Aplauso na categoria de Melhor Cantor Latino. Depois de um ano e meio no primeiro lugar nas rádios do Brasil, ele voltou a emplacar mais um sucesso do mesmo disco, A Música Sonho por Sonho. A década de 90 foi marcada por vários sucessos. Outras canções que marcaram a década foram A Noite Mais Linda, tema da novela O Mapa da Mina. Bate Coração, tema da novela de Corpo e Alma. Te Amo, tema da novela Torre de Babel. Por Eu Ter Me Machucado, tema da novela Indomada. A Minha História, também gravada em espanhol e executada até hoje no Brasil e países latinos. Na década de 2000, José Augusto seguiu fazendo shows por todo o Brasil. Também seguiu fazendo shows em Portugal, Porto Rico e Angola. Em 2001, o cantor lançou um projeto especial pela Abril Música, De Volta para o Interior. O projeto relembrou grandes sucessos da música regional. Beijinho Doce, Menino da Porteira, Vida de Viajante, além da música Indiferença, regravada por ele. De 2002 a 2005, afastado do cenário musical, o cantor resolveu se dedicar às composições. Até que em 2006, com a música Cuba, ele retornou com sua turnê pelo exterior e decidiu morar em Miami até no final de 2007, quando retornou ao Brasil para gravar o CD-DVD Aguenta Coração ao Vivo. O cantor seguiu então os anos seguintes realizando shows pelo Brasil afora e gravando e compondo lindas músicas. Atualmente, o cantor está casado com a advogada Bárbara Cristina. Eles estão juntos desde 2014. Atualmente, o cantor está com 68 anos e continua seus projetos, realizando shows e escrevendo lindas músicas. É claro que devido ao transtorno que passamos, ele deu uma parada nos shows. Em uma entrevista recente ao site UAU, o cantor disse que está tomando todos os cuidados com ele e com a família e está louco para voltar a fazer shows, para retomar um projeto que ele começou em 2020, que se chama Um Brinde ao Amor. São canções inéditas que o cantor pretende lançar. José Augusto ainda disse que vai ser registrado num DVD, mas por enquanto ele está em casa, sem sair, compondo, curtindo a família e esperando o momento certo para poder voltar ao trabalho. Este foi o vídeo de hoje. Ah, obrigado por assistir e se inscrever no canal. Deixarei na descrição abaixo um link com uma biblioteca de livros. Ficarei muito feliz com uma visita e possibilidade de você comprar um livro, pois assim você está aumentando o seu conhecimento e contribuindo para a manutenção do canal. Obrigado, estou indo embora! Mas você já sabe, não é? Eu voltarei! E aí